Excelentíssima Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento os Srs. Podicionários, Presidentes das Galerias. Hoje trago à vossa apreciação um tema de extrema importância, urgência e humanidade, aliás, um tema para o qual o Chega já tinha apresentado um projeto de lei no qual recomendava a imediata adoção de medidas para que os doentes esperassem menos tempo por novas terapias. Voltamos a insistir e faloemos tantas vezes quantas necessárias, pois consideramos que é imperativo reduzir o tempo de autorização para introdução no mercado de medicamentos inovadores, especialmente no tratamento do cancro da mama. O cancro é uma doença devastadora que afeta milhares de portugueses. Entre as mulheres, o cancro da mama é o tipo mais comum de carcinoma e a principal causa de morte provocada por esta patologia. Em Portugal são diagnosticados cerca de 7 mil novos casos de cancro de mama anualmente e aproximadamente 1.800 mulheres perdem a vida devido a esta doença. A inovação farmacológica é crucial para oferecer uma nova esperança aos doentes, no entanto o nosso país enfrenta um grave problema. A demora na autorização e disponibilização de medicamentos inovadores. Portugal está no 22º lugar entre os 27 países da União Europeia no tempo médio de acesso à inovação. Em Portugal há uma diferença de quase 6 meses em relação à média europeia. Sim, 6 meses à espera de ter acesso a um medicamento que pode salvar a vida. Esta situação é inaceitável e aumenta o risco de milhares de doentes. Um exemplo paradigmático é o caso do medicamento Pembrolizumab, que para combater o cancro da mama triplo negativo, metastático, particularmente agressivo e de difícil tratamento, e estudos demonstram que o fármaco pode prolongar significativamente a vida dos doentes e ainda melhorar a sua qualidade de vida. Contudo, a autorização do medicamento em Portugal foi marcado por atrasos e por polémicas. É compreensível a frustração, a angústia e a ansiedade de doentes que acalentavam a esperança de aceder a este tratamento inovador. Senhoras e senhores deputados, não podemos permitir a burocracia e lentidão nos processos de avaliação e reembolso e que haja obstáculos ao acesso a tratamentos que podem salvar vidas. Há que identificar as causas desta demora. Importa implementar soluções eficazes para garantir que os doenças portugueses tenham acesso rápido e equitativo às terapias mais avançadas. E é imperativo que o Governo adote medidas imediatas para reduzir o tempo de disponibilização e autorização de medicamentos inovadores. Além disso, é fundamental manter e reforçar os rastreios do cancro da mama para que a atenção precoce permita um tratamento eficaz e aumente as possibilidades de sobrevivência. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, apelo ao Governo e a todos os presentes para que se unam nesta causa. A vida de milhares portugueses depende da nossa ação. Não podemos esperar mais. A inovação do tratamento do cancro deve ser uma prioridade nacional. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.